Salve, salve galera, beleza? No vídeo de hoje, mano, eu venho decorar minha casa, tá ligado? Mas na verdade não é eu que vou decorar, até porque eu não tenho como, né? Tipo, quando eu venho aqui e digito barra contratar designer e boto meu id, que é 171 Isso, como não existe... Ah, também contratar, né? Daí não existe mesmo Ó, você não pode contratar a si mesmo Isso quebra minhas pernas, porque tipo assim, eu gostaria de eu mesmo decorar, mas não tem como Então eu vou ter que pagar alguém pra decorar e ver como é que fica, cara Eu tenho aqui, ó, 70 milhões Eu posso pagar até 50 milhões, dependendo do trabalho que o cara fizer, né? Ficar bom, eu pago 50 milhões, se não ficar tão bom, eu pago 10 milhões, tá ligado? Vai depender do que o cara fizer aqui E a maior dificuldade disso é porque normalmente as pessoas não estão com emprego de designer Então eu vou ter que anunciar, alguém vai ter que falar que quer Vai ter que ir lá pegar o emprego, vir aqui e contratar, entendeu? Então essa vai ser a dificuldade desse vídeo Mas bora lá Procuro designer Dos bão Pago muito, muito bem Liga ou manda SMS Pá, 23 segundos Ah, mano, os caras ficam anunciando, é complicado até De sócio eu acho que é mais difícil anunciar do que sem sócio, mano Porque os caras ficam loucos anunciando 13 segundos Oh, meu Deus 5 segundos Puta merda Aí, consegui GG, vamos ver se alguém vai ver É uma motinha aqui O cara não esrole Oi, Bibi Paga quantos? Até 50kk Vai depender se eu gostar ou não Como eu falei, a dificuldade desse vídeo vai ser achar alguém pra decorar nossa casa, né, cara Porque, tipo assim Vai achar alguém que decore bem também, né Porque vai que... Nossa, o cara anunciou, velho Qual it? Não sei qual it, mano Acho que ele quis dizer ID 25 3 segundos Olha aí, consegui anunciar de novo Qual inch? Não sei É um pequeno Paga quanto? Quanto com si, meu Deus Assacionou o português Até 50kk Depende se ficar bom ou não 2km no máximo Ah, quem km é menos, meu amigo Tem que ser tkm pra conseguir comprar um sócio Só tenho 25, então pago 2 no máximo Meu Deus 5 minutos de procura já No vídeo deve dar uns 30 segundos isso Um pouco mais Tá porra 1 segundo Mano, fujo Sei lá, eu acho que esse Deus vai fazer, mano Só dá um confere aqui Ah, é PC, menos mal Porque a Palm Mobile eu acredito que fique bem difícil de decorar a casa Não que ele não consiga fazer, mas eu acredito que fique bem difícil Tá com o emprego já Ele vai ter que se entregar pra pegar o emprego se ele não tiver com emprego Olha aí, ó Já tá Dá um barra-chave aqui, senão ele não consegue entrar, né Essa é a casa Você que é o designer Tem 50kk em jogo Aí o que você vai fazer Eu já não sei É pegar ou largar Putz, calmou Mas eu tô calmo Entra, cadê o cara? Sumiu? Cadê a TT? Sumiu! Caralho, mano Os caras tem um temporizador, não é possível 4 segundos Minha chance, minha chance Eita, véi Nossa, esses caras tem muito temporizador na tela Eu fico calculando o tempo bem certinho pra anunciar, ó 3 segundos, ó Dá 3 segundos Ó, aí dá... Meu Deus do céu 1 segundo Meu Deus Ai, que desgraça, véi Tá, o título do vídeo eu vou poder colocar Tentando anunciar no Rei de Paradox Não, isso Esse cara tá há 15 anos ali anunciando a mesma merda, véi Contratar... Ah Beleza Achei que já tivesse, já O cara ainda vai lá pegar o emprego Aí me quebra as pernas Beleza Mas eu acho que agora já tem um designer já pré-contratado Só falta ele pegar o emprego mesmo pra me contratar e ele decorar E vamos ver se ficar bom, né Nós paga Ih, olha lá, o Teus voltou, mano Agora vai ter disputa Pra ver quem que vai... Ih, agora que eu vou pagar pouco, meu amigo Vou ver quanto tu quer Porque tem outro cara que vai decorar Vamos ver quantos dois quer O que for mais barato Quanto você paga Não, é quanto tu quer O Teus tá querendo 20kk Eu vou contratar o mais barato no vídeo Pra gastar menos Porque sou pobre 10kk Vixi, aí, ó 5kk Tá vendo? O KK tá porra Beleza O emprego O emprego é seu Esse moleque Nesse 1kk vai fazer merda Vai ficar uma merda O cara tá botando praga no bagulho Já tá com o emprego, editor 5k só 1k O cara falando Esse moleque vai fazer merda Não sei, pô Quem garante que o Luke Também não ia fazer merda Eu confio mais no Teus aqui Que o Teus é PC, tá ligado? Vou ter mobilete Mobilete? Eu já não confio tanto assim O cara fala ok Normal assim Super normal, tá ligado? Falar que vai bater uma Ah, mas de certeza ele pensou que é foto, né? Mas agora o que resta É nós esperar, né, mano? Eu vou estar esperando aqui E quando tiver concluído Eu volto Mas tá beleza Já se passou algum tempo aqui Desde que o cara ficou lá decorando Era eu acho que umas duas da tarde, né? Não, nem isso eu acho, cara Eu não lembro mais o horário Porque o Alzheimer tá forte aqui Mas, enfim Já passou muito tempo, cara Então Eu vou lá ver como é que ficou agora Eu não vou com essa porra de jetpack Que é muito lerdo E aí o que eu pensei, mano? O cara ele tá FK agora Eu ia já pagar pra ele e tal Mas o que eu pensei? Como ele me conhece Ele sabe que eu sou youtuber e tal Eu vou deixar que vocês decidam um valor Que eu vou pagar pra ele, tá ligado? Então, tipo assim Eu vou postar esse vídeo aqui Aí vocês vão comentar aí Na descrição Quanto vocês acham que vale A decoração que ele fez aqui E aí o valor que for mais falado Ou que tiver mais like Eu vou pagar pra ele Entendeu? Então é tipo isso Vamos entrar aqui Vamos ver o que ele fez Primeiramente ele botou mais um sofá aqui Que esse sofá não tinha, né? Até diferente dos outros É... E aí vocês... Vocês vêem aí Vocês... Me diz quanto que... Ele merece receber Olha lá Vou botar umas caixas ouro aqui Do nada Aqui tem um sofá flutuante Beleza Aqui... Eu não sei se tinha todas as cadeiras Eu acho que sim As xícaras aqui em cima Eu não lembro se tinha Mas eu acho que não Vamos ver quantos objetos ele colocou na casa Menu casa Ele colocou... 47 mobília na casa, mano Vamos ver aqui A geladeira aqui Normal, né? Dá pra ficar aqui, ó É bugado Aqui botou dois bebedor d'água É... Tá certo Vamos ver o resto Botou o mesmo chinook aqui no meio do nada Que tu já sai Já bate a perna Quebra a perna aqui, tá ligado? Só o básico Aqui ele botou um... Essas xícaras aqui em cima Que não tinha Essa cadeira aqui Eu acho que ele botou também Esse esquadro aqui Se eu não me engano já tinha Ele colocou aquilo lá só Deixa eu pegar uma arma aqui pra apontar Ele colocou aquilo lá Essa cadeira de roda flutuante também não tinha Eu não sou... Aleijado Eu acho que eu não preciso de cadeira de roda Não tem sentido Eu não lembro como era antes Mas acho que ele botou esses matinhos aqui Botou esse tapete Que eu acho que esse tapete aqui não tinha Era só o chão normal Essa mesa de computador eu não lembro se tinha ou não tinha Mas enfim Eu não sei Eu não lembro mesmo Vamos ver o outro quarto ali Ele botou uma TV do lado aqui Bem bugado até Tipo... Ficou dentro do bagulho Botou uma bajura ali no meio também Ficou dentro do bagulho Aqui ele botou uma caixa de som invertida né Pra dar mais grave Aqui ele botou um armário Flutuante também Não sei Tem alguma coisa com coisa flutuante Então essa mesinha aqui eu acho que é padrão mano E o tapete eu não lembro se tinha antes Mas acho que... O tapete é padrão também acho Ele só botou umas roupas Nem é tão bagunçada Eu não deixo as roupas no chão do meu quarto Tá ligado É bagunçado mas não tanto assim Mas beleza Eu acho que é só isso que ele fez Aí vocês comentam aí mano Quantos vocês acham que eu devo pagar pra ele Pela decoração que ele fez aí E... É nóis Tamo junto Valeu e até o próximo vídeo Fui